O camarote Planeta Band já começou a ser montado. A estrutura esse ano vai contar com palco para show, salão de beleza, restaurante, cinema e o tradicional mirante para folia. No espaço vai ser possível assistir a passagem dos principais artistas do Carnaval de Salvador. Depois do Réveillon, a cidade se prepara para um evento ainda maior, o Carnaval. Esta baiana costuma aproveitar a folia ao lado das amigas. Ela acredita que o camarote Planeta Band é um dos melhores espaços da festa. A estrutura é muito boa, o espaço, a comida lá é boa, pelo menos no ano que eu fui, gostei bastante do camarote. A estrutura do camarote Planeta Band, que fica no Hotel Otton, já começou a ser montada. A área de 8 mil metros quadrados vai abrigar mais de 20 ambientes com restaurante, salão de beleza e até um cinema. Cerca de 90 profissionais estão trabalhando nessa fase de montagem, que dura 44 dias. Neste espaço é onde vai funcionar o mirante do camarote, de onde os foliões vão poder ver seus ídolos de perto. O espaço tem 100 metros quadrados e foi projetado para ter a mesma altura dos trios elétricos. E quem estiver dentro do camarote também vai poder ver outras estrelas. Na quinta-feira já temos Gustavo Lima, temos também na sexta-feira o Carlinhos Brau, com o cacique do Candial. E temos também a Marília Mendonça na própria sexta-feira, trazendo também a força da sua música. No sábado a gente tem o samba, a casa sempre abraça o samba. É o Diogo Nogueira, que é um grande astro nacional do samba e que tem uma resposta muito forte com o meu público aqui dentro do planeta. Por isso a gente o trouxe de volta, inclusive, a pedidos. No domingo a gente tem o cacique repetindo a sua festa. E na segunda também o cacique faz a sua festa aqui dentro. Essa casa do Carlinhos é aqui onde ele faz as suas grandes performances. É uma exclusividade do planeta, que a gente adora e gosta. E meu público tem efetivamente uma relação muito forte com o cacique do Candial e suas performances maravilhosas. E na terça-feira a gente encerra com chave de ouro, trazendo o melhor do pagode da Bahia, que é o Harmonia do Samba. Os organizadores também prepararam uma surpresa para quem garantir o ingresso até o dia 9 de fevereiro. O sorteio de uma moto Harley Davidson zero quilômetro. O veículo de 883 cilindradas custa 40 mil reais. A gente foi buscar uma forma de fazer uma brincadeira, um presente para o nosso público. Então o presente a gente acha que não podia dar nada diferente do que um ícone mundial, que é a Harley Davidson, que é uma das maiores marcas do mundo e que está muito atrelada a esse público que a gente tanto gosta e cativa e que está aqui no nosso camarote. Então aquele que estiver aqui, além de tudo isso, nossos conteúdos, nossos mais de 20 ambientes, os espetáculos de rua, as grandes atrações do nosso palco, seguramente vão ter também e possibilitar, quem sabe, terminar o seu carnaval circulando pelas ruas do Brasil com a Harley Davidson, um presente do Planeta Band. Esta loja vende ingressos para o camarote. Na hora da compra, os clientes podem optar pela entrada que dá direito ao buffet completo ou pela que dá acesso ao bar. O baiano ama carnaval. E o turista chega aqui e ele é contaminado por isso. Você adianta muita gente comprar na última hora? Compra, compra. Geralmente nos últimos 15 dias é que as pessoas correm para as lojas. Agora elas perdem a promoção, porque geralmente quando você compra com antecedência você pega um preço menor. Mas quando você compra já nos últimos dias, aí o preço já está um pouco mais alto.